Olá, meus amigos, eu sou o Poeta Rupert Mauro, tudo bem com vocês? Meus amigos, como vocês sabem, o nosso país, o nosso Brasil, é uma eleitoral. Aqui em Prodeiro do Sul, Acre, não é diferente. Eu quero saber a sua opinião. Aqui quem está concorrendo para o prefeito é o Zé Quinha, que é o atual prefeito, e a Jéssica Sá. Na sua opinião, eu quero que você deixe seu comentário aí no meu YouTube, no meu TikTok e no meu Twitter, tá? Dê seu comentário e no meu Instagram. Quem vai ganhar essa eleição, na sua opinião, deixe seu comentário, que é aquele comentário bacana que eu vou fazer um vídeo falando do comentário dessa pessoa, tá bom? Aí você pode pensar que marcou um, Zé Valdez. Eu vou procurar os candidatos a prefeito e fazer uma pequena entrevista e colocar na minha rede social para você acompanhar como é que está essa movimentação política aqui na cidade. Independente se o seu partido, se é algo ou texto, mas deixe seu comentário. Quem vai ganhar a eleição para o prefeito de Cruzeiro do Sul, Acre? Jéssica Sálio ou Zé Quinha? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.